O craque é casado com a influenciadora Jaqueline Maoski desde 2017, com quem tem dois lindos filhos, a pequena Valentina, de 5 anos, e Olavo, de 1 aninho. Em 2021, um episódio triste aconteceu na vida do atleta. A segunda gestação de sua esposa não evoluiu e o craque agradeceu o carinho dos fãs nas redes sociais. No ano seguinte, Deus enviou um outro anjinho para alegrar a vida do casal, o pequeno Olavo. Com 1.9 milhões de seguidores, o craque compartilha com seus fãs um pouco de sua vida em família, lances das partidas e títulos que o craque tem, que não são poucos.